Fala galera, beleza? Eu sou o Natan, vou ensinar hoje pra vocês como ativar o IPV do Windows 11 Vamos vir até o nosso menu, iniciar e pesquisar por ativar ou desativar recursos do Windows Aguarde carregar durante alguns segundos, agora você vai descer até você encontrar o IPV Toque sobre ele para você habilitar e clique sobre OK Agora você vai aguardar preparar esses requisitos necessários e aplicar suas alterações em seu computador Depois disso vai pedir para você ou não reiniciar o seu PC No meu caso não foi preciso fazer isso, basta apenas eu clicar sobre fechar Mas por via das dúvidas agora você vai reiniciar o seu computador para que assim possa aplicar e também recarregar todos os drives do Windows Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal DHTutos Muito obrigado a todos vocês que viram esse conteúdo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo tutorial E aí E aí